A CIDADE NO BRASIL Conta pra gente, vocês sempre foram muito unidos, cresceram juntos, aprontavam muito na infância, como é que foi a infância de vocês? Crescemos juntos, sempre bem próximos mesmo, é só um ano de diferença, eu sou um ano mais velho, então eram as mesmas brincadeiras, os mesmos papos, a gente sempre teve essa similaridade Sempre muita afinidade entre os dois Total, total E sempre gostaram muito de ler, de escrever? Não, a gente não gostava, na época do colégio a gente odiava ler aqueles livros clássicos E aí foi com o Harry Potter, lá pelo ano 2000, se eu não me engano Sim Que despertou esse gosto pela literatura Como pra muita gente, né? Em especial pela literatura fantástica E aí a partir desse momento, também com o filme, né? Não só o livro, mas o filme do Harry Potter Na mesma época Na mesma época Despertou esse gosto e também pôde escrever A gente queria mais do que ser um leitor, queria colocar nossas ideias no papel E começaram também escrevendo juntos, já escreviam separados, como é que funcionava? Desde o princípio juntos, né? Foi A primeira história foi escrevendo juntos, então a gente sempre teve essa prática Acabou criando essa prática de escrever em conjunto, né? Que é algo não tão comum, mas pra gente fluir até que bem A gente tem uma série de começos de livros, né? Roteiros e tudo que a gente não terminou, né? Sim, tem muita coisa Que serviu pra experiência, né? Sem dúvida E o Bento de Luca nasceu quando? Nasceu nessa época? Apareceu depois? Em essência, foi nessa época Agora, o nome mesmo, Bento de Luca, surgiu com o princípio de gato Sim E o processo de escrever junto? Como é que é? Muito complicado? Dá certo? Como é que é? Pra gente, flui bem por essa particularidade A gente sempre escreveu junto Então pra gente, isso é muito tranquilo Você acaba desenvolvendo essa facilidade de aceitar uma ideia de outra pessoa Que nem sempre é fácil, né? Quando você escreve sozinho, é só suas ideias Então é um processo também de aceitação do que o outro tem pra propor Mas as ideias sempre fluem bem Sim, geralmente a gente sai pra andar por São Paulo Pra que as ideias fluem melhor, né? A gente bola um roteiro É algo mais dinâmico, tem inspiração do dia a dia A gente bola o roteiro, bem detalhado, divide os capítulos Cada um acaba ficando com um capítulo Mas o mesmo capítulo acaba passando pela mão dos dois, né? Que um acrescenta alguma coisa, que tira alguma coisa E no final de tudo, os dois sentam, lêem tudo e revisa e muda o que tiver que mudar Pra a escrita ficar homogênea, né? Pra pro leitor não conseguir identificar, né? Quem escreveu o quê? É, e de fato não dá pra perceber Fica bem homogêneo mesmo Eu já li e eu não notei diferença entre a escrita de um e de outro Tanto que eu não sabia como vocês faziam Se era, se vocês sentavam e escreviam cada frase junto Se era cada um com um capítulo Sim E no livro, inclusive, tem passagem que é narrada pelo Hugo E tem passagem que é narrada pelo gato Isso Os dois escreveram os dois ou cada um foi um? Não, os dois, os dois Os dois, os dois Não teve uma divisão assim Um personagem faz um, o outro personagem faz o outro Até pra não pegar uma característica muito marcante de um O personagem tem que ser Bento de Luca Bento de Luca é os dois São os dois Tá certo E a história? Como que surgiu a ideia pra fazer O Príncipe Gato? Surgiu no final de 2009 Andando na rua, claro Pra variar A gente tava à toa Eu virei pro Gustavo e falei Vamos bolar um livro E aí começou Um dava uma ideia, o outro dava outra Assim nasceu O Príncipe Gato, mas... Sem nenhum grande propósito Sem grandes pretensões A gente tinha estado um tempo parado sem escrever Por isso, então assim Repentinamente, do nada A gente voltou a se falar A falar de livro e surgiu Entendi E a história em si? Quando foi que vocês viraram e falaram Ah, vamos fazer de um gato Que vai pra... Tem com outra dimensão Como é que foi? De onde surgiu? É, o personagem do Príncipe Gato Já tava na gaveta Já tinha um conto sobre ele Que a gente resolveu resgatar Mas não teve assim Ah, vamos escolher um gato Por tal motivo É uma coisa que... Foi natural É natural A gente deixa as ideias fluírem muito naturais A gente não fica esboçando muito personagem É lógico que depois a gente enriquece ele um pouco Trata a personalidade Mas... Ele cria forma sozinho, né? Sim, sempre buscando a simplicidade, né? Até pelos nomes Sem nomes muito complicados Que nos livros anteriores A gente procurava nomes muito complexos Que você nem consegue ler direito Muitos personagens A gente procurou simplificar isso É, facilita na hora da leitura, né? Sim, essa era a ideia É confuso E, assim, o livro tem muitas passagens por São Paulo Como foi o processo de construção da história? Fazer pesquisa de campo? Como que vocês fizeram? Muita pesquisa de campo A gente foi em todos os lugares Pra dar uma olhada Pra anotar a descrição do botão Por mais que a gente já conhecesse Por mais que fosse muito conhecido A gente foi de novo Anotar os detalhes E muitas das passagens Assim, por exemplo A gente foi na catedral uma vez, né? E um cachorro saiu correndo atrás de um motoqueiro E isso tá no final de um dos capítulos, né? Então a gente aproveitava algumas coisas Que aconteciam naquele dia Naquela visita E incorporava, né? Entendi Ah, bem legal Ficou, assim, deixa o livro Apesar de ser uma literatura fantástica Deixa o livro bem real Principalmente, assim, pra quem conhece os lugares Como eu conhecia vários dali também Enquanto eu lia era muito legal imaginando Você identifica, né? É, e eu ficava pensando Caramba, tem outro mundo por trás de São Paulo, né? Isso fica bem... Isso fica bem legal Legal Sim, sem dúvida No Trianon, o mais específico dá pra citar o fauno Que tem lá dentro uma estátua do Vitor Brecheret Tem um lago Um laguinho Muito importante Tem uma passagem na passagem Sim Tem um local mais reservado, não sei como descrever, mas... Do buraco de vinho Exatamente Um pouco mais adentrado ali no bosque Tem alguns pontos-chave por ali, assim Então quem quiser pode passear por lá Que vai ver o cenário da história Vai encontrar Vai acompanhar como é que foi Legal E vocês já imaginaram como, assim, um dia O livro fica famoso e as pessoas... Por exemplo, na Inglaterra tem muita gente na estação King's Cross Sim Que tenta atravessar a plataforma 910 pra chegar na plataforma 960 Essa é mais perigosa E os seguranças são avisados pra que tem gente que faz isso, né? Eles estão acostumados a me dar Tem que ter coragem Vocês já imaginaram como é que isso acontece com vocês, gente? O livro passar pelo buraco de minhoca? Então Um pouco já aconteceu Já aconteceu Sério? Sim A gente começou a divulgar o site do Príncipe Gato um ano antes dele ser publicado Então muita gente... A gente começou com uma outra proposta Não era falando do livro em si Era com uma reportagem como se fosse realmente real, né? Falando do buraco de minhoca Então muita gente mandava e-mail falando Ó, eu fui lá pra conferir Vou morar esse buraco de minhoca Não achei, é onde que é e tal Eu vi muitos acessos nessa época Inclusive É, o acesso foi muito grande Nossa, foi uma sacada muito legal de vocês De fazer isso É, a gente precisava aparecer A gente estava com o livro tentando editora Faltava mostrar Conseguiram Conseguiram Ah, bem legal então Bom, e o Príncipe Gato é uma trilogia, né? É isso E assim, o segundo livro está previsto para quando? Já está sendo escrito? Já está pronto? Como é que é? Está sendo escrito A gente não pode dizer ainda uma data pela questão editorial, né? Sim Mas com certeza Uma previsão para o final do ano Sim 2012, né? Ai, que sofrimento Segundo semestre É, seria o intervalo de um ano entre um e outro Entendi A gente não tem a data exata no momento, né? A gente está escrevendo O segundo livro vai chamar O Príncipe Gato e a Flor Cadáver Não está finalizado, mas estamos trabalhando nisso Mesmo porque ele é um pouco mais extenso Tem mais para explorar, né? Por ser um outro mundo, um outro universo Vai se passar em Marshmallow Que é o reino do Príncipe Gato Aí o terceiro ainda é um mistério O título a gente vai guardar um pouquinho É Mas já sabem Já tem tudo Já tem tudo Já tem tudo E além do Príncipe Gato, tem outros projetos em mente? No momento a gente está bem focado no Príncipe Gato, né? Sim A gente até tem Eu tenho um livro Eu também tenho individual O Gustavo também tem o dele Mas está na gaveta Aguardando o momento E os dois são de literatura fantástica ou não? Sim Difícil de mudar Sair desse mundo Pretende algum dia escrever alguma coisa diferente ou não? No momento eu não penso assim Eu tenho um Mas fica para um outro momento Para outro momento É, porque por enquanto ainda estou focado em literatura fantástica Tá certo Mas tem uma ideia sim Então tá bom Eu quero agradecer muito os dois pela entrevista Pela parceria Gostei muito do livro Muito obrigada Sucesso dos dois Tô aqui aguardando o próximo livro Porque o primeiro terminou e fiquei muito curiosa para o resto Vamos te deixar na mão Obrigada Então tá bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar os links de contato aqui embaixo Então quem quiser é só acessar E é isso aí Leiam o livro Vale a pena É bem legal Beijo pra vocês Obrigado Tchau 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 Tchau